Olá, bem-vindo a mais um dia para rezarmos a quaresma de São Miguel Arcanjo. Quero acolher você que está conosco por meio do nosso canal, Capela SH. A gente sempre pede, né? Quem não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você sempre vá recebendo. Lembrando que nesse canal nós temos a homilia diária com o nosso irmão de comunidade, Padre João Wilkes e tantos outros conteúdos também. E aproveite também para compartilhar essa quaresma para que outras pessoas também possam ter essa experiência de rezar com São Miguel Arcanjo. Oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito, adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta, estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo eleito de Deus, que é a igreja, rogai por nós São Miguel, defensor contra as iniquidades do século São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atende piedade de nós Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oração Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Amém Pai nosso em honra a São Miguel Arcanjo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso em honra a São Gabriel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso em honra a São Rafael Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Gloriosíssimo São Miguel Chefe e príncipe dos exércitos celestes Fiel guardião das almas Vencedor dos espíritos rebeldes Amado da casa de Deus Nosso admirável guia depois de Cristo Vós cuja excelência e virtudes são eminentíssimas Dignai-vos livrar-nos de todos os males Nós todos que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais Na fidelidade em servir a Deus Amém Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Deus Todo-Poderoso e Eterno Que por um prodígio de bondade e misericórdia Para a salvação dos homens Escolhestes para príncipe de vossa igreja O gloriosíssimo arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos Nós volopedimos De sermos preservados De todos os nossos inimigos Afim de que na hora da nossa morte Nenhum deles nos possa inquietar Mas que nos seja dado De sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa E augusta majestade Pelos merecimentos De Jesus Cristo nosso Senhor Amém Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte Do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E à minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa alma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Terminamos mais um dia Da nossa quaresma de São Miguel Não esqueça a sua penitência E nós queremos fazer um convite Atenção, dia 20 de setembro Nós vamos ter uma live Com a nossa querida mãe, Emy Com a fundadora da comunidade Emy Nogueira Sobre os anjos Olha, é imperdível Ela é uma pessoa Muito, muito, muito mesmo Amiga dos anjos Eu tenho aprendido muito com ela A ficar amigo Principalmente do meu anjo da guarda Então essa live É para você Tá bom? Que quer ficar mais amigo De São Miguel Dos anjos Dia 20 de setembro No nosso canal Da comunidade Shalom Às 20 horas Você não pode perder Tá bom? Fica aí o convite O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que por intercessão De Nossa Senhora De São Miguel Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoe-vos Deus